Fala meus top, e aí? Já tomaram café? Então vamos pra cima e no vídeo de hoje aqui no canal vou falar um pouco de como iniciar os seus estudos pra concurso, como organizar esse negócio são pequenas dicas, mas que vale a pena você colocar em prática e eu tenho certeza que vai ajudar e muito no seu início, beleza? Então, mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações e vamos pra cima, compartilhe com seus amigos, beleza? Vamos lá, o que eu faço pra iniciar os meus estudos? Primeira dica é, elimine tudo que é supérfluo da sua vida, elimine tudo aquilo que possa lhe atrapalhar nos estudos e que não vai acrescentar tanto em sua vida, exatamente, geralmente nós temos muita coisa que nós fazemos no dia a dia e que isso não vai trazer aquele resultado no nosso concurso ou que não vai ajudar, beleza? E tirando tudo que é supérfluo, tudo que não vai lhe ajudar no concurso ali, tudo que vai atrapalhar nos seus estudos beleza, primeira fase, primeira etapa segunda etapa é o que? Escolher o seu material de estudo exatamente, você deve ser criterioso na escolha do seu material não vá por cabeça de A, B ou C, de pessoas que não entendem do assunto procure a melhor plataforma que adeque ao seu modelo de estudo, que adeque ao seu perfil de estudante ou seja, se você gosta de assistir vídeo aula, compre um vídeo, compre ali um curso de vídeo aula se você já é um cara que gosta mais de ler, de rabiscar, compre uma postilha ou materiais em PDF mas o importante é saber escolher o seu material de estudo e escolher as pessoas que vão lhe aconselhar pessoas de sucesso, pessoas que entendam do assunto são as pessoas mais indicadas para colocar você na porta da sua aprovação, beleza? a terceira dica que eu falo para você é compartilhar o seu sonho apenas com quem compartilha do seu sonho ou seja, esqueça de estar contando o seu sonho para todo mundo ah, você contou para todo mundo? Contei eu tenho uma página, eu tenho um canal no Instagram, todo mundo sabia mas isso não é bom, muitas pessoas gostam de dar opiniões e a maioria das opiniões das pessoas são contrárias se você quer fazer um concurso de carreira militar vai encontrar muita gente que não gosta de polícia e vai começar a meter o pau falar merda e dizer que não presta então cuidado com quem você está compartilhando os seus estudos, os seus sonhos, beleza? família, amigos, no máximo você vai compartilhar e mesmo assim não é porque a pessoa é família que ela está lhe ajudando muitas pessoas são da família ou amigos que mesmo assim atrapalham os seus estudos então primeiro você deve excluir o que é supérfluo segundo você deve escolher o seu material adequado e terceiro cuidado com quem você está compartilhando os seus sonhos, beleza? a quarta e última dica de hoje desse vídeo será o seguinte seja resiliente, exatamente escolha o seu material, saiba com quem compartilhar exclua tudo que é supérfluo da sua vida, terceira e a quarta é seja resiliente é difícil pra cacete estudar pra concurso sabe por quê? porque você é o seu professor, você é o seu patrão, você é o seu chefe você é quem mande você e é bem complicado porque nós dependemos só de nós mesmos porque a procrastinação luta em cima das costas do negro e o cara não estuda então seja resiliente, não desista por nada tá difícil, hoje não conseguiu estudar? pega, vai lá pro YouTube, assiste alguma coisa vem aqui no YouTube, assiste um vídeo motivacional faça alguma coisa, vai na igreja agora pratique exercício, faça alguma coisa mas não desista eu sei que é difícil, é complicado de se organizar é complicado de ouvir pessoas dizendo que você não vai conseguir é complicado, tá chegando a edital fica ansioso, mas seja resiliente vamos pra cima se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos ative o sininho aí se inscreva no canal não deixe de se inscrever e compartilhe pessoal, esse canal aqui é massa virar mais dicas aí, beleza? então, tamo junto vamos pra cima meus top! papi!